Jair, vou jogar uma notícia ruim aí, depois que Jesus disse que vai pra sua casa, sempre vai acontecer uma deslativação na metade do caminho, o que o Espírito Santo de Deus e ele disse assim, mas se tu crer, olhou bem dentro do olho de Jair e disse essa palavra que te desmotiva pra você desistir de vir pra dentro da sua casa, aí Jesus vai olhar dentro do olho de Jair e vai dizer, Jair, se tu crer, tu verás a glória de Deus, se você crer neste culto, não é pra você duvidar, se você crer, eu vou entrar lá, se você crer, eu volto você pra sua casa, se você crer, eu volto a sua mão, se você crer, a mulher é ele, se você crer.